Conforme eu prometi, hoje, domingo, que é um dia que eu não tenho mais gravado, mas voltei a gravar porque a sexta-feira não tive como gravar um vídeo e não quero deixar você ao desabrigo aqui do nosso encontro, uma vez que nós não pudemos nos encontrar pessoalmente e nos cumprimentar. Vejo com muita satisfação que eu continuo com 367 mil inscritos, cumprimento cada um aqui à distância do meu isolamento, que faço desde quinta-feira da semana passada, não dessa, da anterior. Estou em home office, trabalhando em casa, em jornada quádrupla, porque a Isabel e eu temos sido babás do bebê, do Arthur, cozinheiros, ela principalmente, e, sobretudo, fiscais da higienização. Eu, pessoalmente, não chego na maçaneta da porta de fora e não tenho de que me queixar, não me sinto fazendo sacrifício nenhum. Trabalho feito uma anta, o guri, de dez meses, está tendo grande dificuldade de se adaptar a uma rotina sem o berçário, sem os amiguinhos da Praça Buenos Aires e tal. Pois bem, estamos todos enfrentando isso com a maior paz possível. Digo tranquilidade. Eu tenho uma filha morando em Milão, três netos lá, uma filha morando em Barcelona, mais um neto, e o meu filho e meu neto em quarentena aqui em São Paulo. O primeiro assunto que eu gostaria de tratar aqui é a polarização. A polarização é inevitável em qualquer democracia, desde as fundadoras, a democracia britânica, que sempre se baseou ali no embate entre conservadores e progressistas, os trabalhistas, a americana, que é filha da britânica, que tem a polarização entre republicanos e democratas. Depois delas vem a Francesa, a Revolução Francesa, que foi marcada pela terrível polarização, na qual rolaram cabeças entre jacobinos e girondinos. E agora aqui no Brasil nós temos a esquerda e a direita, os comunistas versus aqueles que os comunistas chamam de fascistas e vice-versa. Pois bem, há uma hora em que todas essas dicotomias param. Uma hora em que todos se unem para enfrentar o inimigo comum. Essa é a hora da guerra. Ao longo de todos esses tempos, desde Johnson em terra até Lula e Bolsonaro, Boris Johnson e Donald Trump, nós temos a história de muitos conflitos bélicos mundiais que paralisaram todas as polarizações em busca de ideais comuns. O Donald Trump, a Angela Merkel da Alemanha, o Emmanuel Macron da França, e o Sánchez da Esperança, todos têm uma palavra comum em relação ao terrível vírus que cria a doença Covid-19 e que está abalando o planeta. É que nós estamos numa guerra, numa guerra pela vida. Todas as guerras produzem muitas mortes. Essa guerra é uma guerra que nós travamos para salvar o máximo de vidas que for possível salvar. Então, eu quero tornar minha a palavra do general Fernando Azevedo de Silva, ministro da Defesa do governo federal, que disse que é uma guerra, e também minha a palavra de Donald Trump, presidente americano, que disse que é uma guerra contra um inimigo feroz e desconhecido. Nesse momento, eu saúdo muitos brasileiros que, como eu, resolveram se trancar em quarentena. Sei que não é fácil. Muitas profissões não permitem o que a minha profissão permite, você trabalhar em casa, usando computador e celular, e eu entendo a situação dessas pessoas. Não entendo a situação dos oportunistas que correm para fazer estoque em supermercado e criam uma teoria absurda do pânico, do apavoramento. Não é bem assim. O que nós temos que enfrentar agora é em paz, dentro de casa, fazendo todo o sacrifício possível. Eu sei também que tem muitas profissões que não podem fazer isso. Recebi uma carta hoje, não uma carta, uma opinião neste meu canal aqui do YouTube, de um chefe de cozinha. E eu imagino a situação dele, porque os restaurantes estão todos fechando, porque ninguém está indo para o restaurante. Então, eu quero saudar aqui o meu amigo Nando Moura, que tem uma posição semelhante à minha, mas saúdo também todos aqueles que são contra a minha posição, porque eu sou um democrata, acredito que todos têm o direito à sua opinião. Muitos me agridem com palavras de baixo calão, mas eu já estou acostumado a isso. Faz parte, são os ossos do ofício do jornalismo. Eu passei 40 anos levando pauladas do PT, por ser muito duro e incisivo contra Lula. Eu mostrei que tinha razão quando veio o Mensalão e depois veio o Petrolão, mas nem isso me incomoda. Também em relação às pessoas que acham que eu sou esquerdopata, seja lá o que for da nova terminologia, eu só tenho que dizer que eu estou tranquilo, porque eu estou com a minha verdade, e a minha verdade é a favor, sobretudo, da vida, não de uma ideia, não de um projeto, não de uma profissão, não mesmo de uma categoria. Eu quero, inclusive, agradecer o fato de que a maioria dos brasileiros aprova a quarentena temporária, que a Isabel, o Arthur e eu adotamos aqui em casa, há bastante tempo antes de quaisquer decisões de poderes públicos, para conter o crescimento da pandemia entre nós. O Brasil é um país de sérias deficiências de saúde, ainda hoje vindo do jornal que o Brasil perdeu 34,5 mil leitos depois da epidemia do SARS. A pandemia é muito mais grave do que isso. E o Brasil é um país muito de deficiência na saúde pública. Hoje nós temos que comemorar o fato de que Bolsonaro, o presidente da República, nomeou o ministro da Saúde, fugindo ao figurino do PT e do Temer de nomear ministros completamente desqualificados, como o senador Humberto Costa e como o deputado Ricardo Barros. O ministro Luiz Henrique Mandetta é deputado, mas foi nomeado por suas qualidades técnicas e as tem demonstrado. Não que o trabalho dele me satisfaça 100%. Ontem eu fiquei muito decepcionado com o João Robardo e o Wanderson, que apresentaram um longo depoimento e não tinham estatísticas que consideram fundamentais, dizendo que não dispunham, por exemplo, de um número de doentes graves provocados pelo coronavírus, o que permite que muita gente, guiada por uma ideologia que não tem nada a ver com a realidade dos fatos, ache que isso aí é uma coisa que não tem grande importância, que é uma jogada internacional da China e outras coisas. 24% segundo o Datafolha que fez a pesquisa são contra as medidas, o isolamento forçado em casa e 2% indiferentes. Eu comemoro muito também o número dos indiferentes, que é muito pequeno e normalmente é muito maior do que isso. Agora eu acabo de ler a notícia que o Jair Bolsonaro vai fazer uma videoconferência com os governadores do Norte e Nordeste e quero aproveitar essa videoconferência para dizer que dentro do espírito que eu comecei esse vídeo, quer dizer, dentro do espírito da conciliação, dentro do espírito de que não pode haver polarização numa guerra como essa, não adianta os governadores ficarem acusando o Bolsonaro de irresponsável e o Bolsonaro ficar acusando os governadores de estarem apenas pensando na eleição, como é o caso de João Dória de São Paulo, do Wilson, do Wilson, do Rio. Agora ele se reúne de forma virtual, que é o correto, está marcada essa reunião com os governadores do Norte e do Nordeste que fazem justamente a linha de frente da esquerda que é contra o Bolsonaro. Acho que isso é um bom sinal de reconciliação e espero que venha a ser mesmo. A expectativa é de que o presidente apresente respostas às demandas estaduais na área econômica. Eu tenho sérias críticas a fazer a essas demandas porque acho que é a hora realmente de se envolver no combate, inclusive com despesas do Estado, mas não de afrouxar a vigilância. Inclusive convoco todos vocês a serem vigilantes contra os corruptos, oportunistas, malandos que querem se aproveitar para ganhar dinheiro em cima da preocupação, do medo, do pavor da grande maioria. Inclusive em respeito a isso aí, eu gostaria de dizer a vocês que além do Luiz Henrique Mandetta, que é uma prova, do Sérgio Moro, são provas de que o Bolsonaro tomou a medida certa quando deixou de indicar para cargos no Ministério indicações dos partidos políticos, dos chefões partidários e passou a nomear pessoas de grande gabarito técnico, como os que eu já citei, também o Tarcísio de Freitas na infraestrutura. E quero destacar aqui a Tereza Cristina, tem sido uma ministra da agricultura coerente, eficiente e merecedora do lugar importante, porque a agricultura, a agroindústria, é o que tem mantido o Brasil de pé, apesar de todos os problemas da nossa economia, depois da roubalheira do PT, dos seus aliados de sempre e do aliado inesperado que foi o PSDB. A Tereza Cristina deu uma entrevista à Folha, dizendo que a sua pasta prepara um plano para assegurar o abastecimento de alimentos durante a pandemia do novo vacilo, não é um vacilo, já me corrigiram isso, do novo vírus. Temos conversado com a Associação Brasileira dos Supermercados, a Abras, e a informação que temos é que eles têm estoques, estão formando estoques com o horizonte de 60 dias. O que a gente pede é que as pessoas tenham certa parcimônia para ter um consumo consciente e racional, não comprar a mais do que se compra, porque você pode estar estocado, mas vai faltar para alguém. E não tem perigo de desabastecimento, é o que todos têm dito para nós. O presidente Jair Bolsonaro voltou a divergir publicamente dos governadores em relação a essas medidas que eles tomaram, já voltou, já recuou nisso aí, já voltou a assegurar isso na entrevista exclusiva que me deu à CNN, e eu faço um apelo para que o presidente e os governadores não se cumprimentem, mas estendam as mãos através de contatos por computador, seja lá o que for, para fazer uma ação, para que haja uma ação conjunta. Nós precisamos de uma ação conjunta entre todos os partidos. O indo dos partidos de esquerda, não adianta ficar nesse lero-lero aí do Lula. O Lula não tem mais nenhuma representação na política brasileira que possa ameaçar alguma coisa em uma eleição majoritária, para qualquer cargo majoritário, governador, presidente. No entanto, é hora, neste momento, de todos se darem as mãos, simbolicamente, não fisicamente, porque não pode dar as mãos para os outros por causa da possibilidade de contágio. É hora de unirem todos. Por exemplo, os banqueiros, os governadores fizeram os pedidos que acho completamente extemporâneos, não é o caso, talvez seja o caso, é de fazer o pacto federativo, a toque de caixa no Congresso, para resolver esse problema do Brasil inteiro e dos governos e dos estados também. Agora, os banqueiros se reúnem e pedem ao governo, na voz do Trabuco, do Bradesco, uma liquidez para o sistema bancário. E o cidadão, hein, Trabuco? E o cidadão brasileiro? O desempregado está aí na calçada e não pode nem se isolar em casa, porque a casa dele é a calçada. Como é que vai se isolar na calçada? Os bancos têm uma gordura muito grande para queimar, tiveram lucros altíssimos e precisavam participar do esforço conjunto que a sociedade precisa fazer para tirar o Brasil do buraco. Os grandes empresários se reuniram e não chamaram os pequenos, mas os que mais sofrem com as medidas de isolamento são os pequenos empresários. Vão quebrar em massa, porque não têm essa gordura. Conheço grandes empresários que estão fazendo o possível com isso e estão contando com essa gordura, mas os pequenos não têm. A Ordem dos Advogados elaborou um parecer que sustenta que uma eventual decretação de estado de sítio não é constitucional. Isso faz parte dessa guerra ideológica, da polarização, que eu acho que devia ser afastada para... É bom fazer um alerta, viu? Quem não se comportar de forma responsável, seja do Congresso, seja do Judiciário, seja governador, ou seja o Presidente da República, vai pagar nas próximas eleições. O Ibope perguntou a mil e um paulistanos qual será o impacto do apoio de caciques da política brasileira aos candidatos a prefeito da cidade. Jair Bolsonaro apoiasse um candidato a prefeito, segundo o Ibope, esse candidato diminuiria para 47% dos eleitores. 47% dos eleitores não votariam num candidato apoiado pelo Bolsonaro. O João Dória, essa vontade é maior ainda. 49% dos eleitores de São Paulo não votariam num candidato apoiado pelo João Dória. O Geraldo Alckmin, também, 44% de diminuição caso ele apoiasse a candidatura de algum entrevistado. Em nenhum dos casos analisados, o respaldo de um cacique nacional surtiria o efeito desejado. Bom, eu quero também dizer a vocês que existe uma opinião internacional. Todos, todos, todos os grandes governantes do mundo, a partir do Trump, da Angela Merkel, do Macron, do Boris Johnson, que era o mais reticente, todos hoje consideram que isso é uma guerra. A guerra implica duas coisas, o esforço comum de todos nós, a união dos opostos, a simpatia e a solidariedade de todos. E eu vou encerrando aqui o meu vídeo, desejando que vocês tenham um resto de domingo, na medida do possível, feliz, curtindo o possível, dentro do possível, a sua família, que é uma excelente ocasião para conviver com a família. Bom, eu vou seguindo aqui na companhia da Isabel e do Arthur, desejando o melhor para todos vocês e pedindo a todos compreensão mútua. Eu estou me esforçando muito para não levar em conta os xingamentos de canalha, mas eu estou acostumado já e não vou ficar, eu não sou casca fina, eu sou casca grossa. Direto ao assunto, em pé e só a verdade nos salvará.